Olá, boa noite. Tudo bem disposto? Tudo bem disposto aí. Vamos para o directo? Bora lá. Vá lá. Há que anda Maurício, vai lá. Há que anda Maurício, vai lá. Há que anda Maurício, vai lá. Uma cita que amava, onde eu estava, em crescer a hora. Há, outra e nada, essa guitarra que eu esqueci de que ela amava, que me prendeu. Há, outra e nada, essa guitarra que eu esqueci de que ela amava, que me prendeu. Há, outra e nada, essa guitarra que eu esqueci de que ela amava, que me prendeu. Há, outra e nada, essa guitarra que eu esqueci de que ela amava, que me prendeu. Há, outra e nada, essa guitarra que eu esqueci de que ela amava, que me prendeu. Há, outra e nada, essa guitarra que eu esqueci de que ela amava, que me prendeu. Há, outra e nada, essa guitarra que eu esqueci de que ela amava, que me prendeu. Há, outra e nada, essa guitarra que eu esqueci de que ela amava, que me prendeu. Há, outra e nada, essa guitarra que eu esqueci de que ela amava, que me prendeu. Há, outra e nada, essa guitarra que eu esqueci de que ela amava, que me prendeu. E triste para o final Doeiro faz o mal Mas quem o pai não sou eu Vá-me fora, triguinha É uma dor à tua alma Vá-me fora, triguinha É uma dor à tua alma Vá-me fora, triguinha É uma dor à tua alma Vá-me fora, triguinha É uma dor à tua alma Vá-me fora, triguinha É uma dor à tua alma Vá-me fora, triguinha É uma dor à tua alma Vá-me fora, triguinha É uma dor à tua alma Vá-me fora, triguinha É uma dor à tua alma Vá-me fora, triguinha 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 A melhor ser uma mais mexida, com a palda de bruxa, assim, queres? Vou ser assim mais calminha, queres que apareça? A marcha? Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Muito bom! Pronto, o mundo já está engatado, é som agora! Mãe Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me escupando a ousadia Essa linha é um desejo no céu Que Deus me dou e julgou por ofensão Me desculpa, diga-me desse jeito Me pegou o traje de maluqueiro De uma missalada, um bom tempo atrás Tem uma hora na novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito Me pegou a espada e que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar o valor não pra casa Mãe Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me escupando a ousadia Essa linha é um desejo no céu Mãe Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me escupando a ousadia Essa linha é um desejo no céu Que Deus me dou e julgou por ofensão Amado! 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 Me desculpa, vira que resisti Me pegou um traje de mal inteiro Tinha essa marinha com o nome pra trás Tenho a hora da mulher pra senhora nos chamar Faz três dias que eu não confinei Sua filha me deixou desigente E o que lá mais falta é que a senhora entrava Pra seus irmãos aceitavam para o novo caso Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desejo seu Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desejo seu Vem que os pintores vão fora ao fim do céu Vai me desculpar na ousadia Vai me desculpar na ousadia Desculpa, vira que desse jeito Me pegou um traje de mal inteiro Tinha essa marinha com o nome pra trás Tem a hora da mulher pra senhora nos chamar Faz três dias que eu não confinei Sua filha me deixou desigente E o que lá mais falta é que a senhora entrava Mas os irmãos aceitavam para o novo caso Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desejo seu Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desejo seu Que eles pintores vão fora ao fim do céu Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desejo seu Que eles pintores vão fora ao fim do céu Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desejo seu Que eles pintores vão fora ao fim do céu Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Não, deixa namorar a sua filha Deixa namorar a sua filha Deixa namorar a sua filha Tá bem? É só pedir mais um pedra Sim, é que vai para o final Sim, é que vai para o final Então Mais uma, vá Ah, não, não, não. Não, não, não faça isso. Por quê? Não, não, esqueça. Você não ri? Ainda bem. Não se ri. Não se ri. Ah, tá bem. Não faça isso, mas eu tenho sujeito. Não, então a glória é curiu. Vamos a mais uma. A mais uma, vai lá. É do seu caso, por fim, é do seu caso. Que isso? 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 É do seu качеças Brancinhas, ruas ruas pertinppnes e caras hortas. É da-do Different Mых paixinhos. É da só ciências. São coisas mortas. É da só vir a voltaar, E a transformada Eu nunca esqueço Queiras, queira demais Que nem estáis Que é o progresso Ficas, amiga, memória E passou a história Já não se nos Por enquanto eu me quer Não devo esquecer Alvaria de luz Ficas, amiga, memória E passou a história Já não se nos Por enquanto eu me quer Não devo esquecer Alvaria de luz Alvaria de luz agora Chegou a hora Tanto expedita Eu nunca gostei de ver Nem vai crescer Em ti mais fria Em toda luz Que há de ti Tu vais partir Alvaria de luz Alvaria de luz Alvaria de luz Que vais-te para o fundo Dos lados do tempo Ficas, amiga, memória Alvaria de luz Alvaria de luz Alvaria de luz Alvaria de luz Passou à história, já não se luz Por aí enquanto eu viver Não te vou esquecer E agora? Alva-lí-lo Dicas-te a mim, meu amor Passou à história, já não se luz Por aí enquanto eu viver Não te vou esquecer Alva-lí-lo Agora vamos dizer adeus ao pessoal do Direto Tchau pessoal, toca aí a partilhar o vídeo do Maurício Vá valho